Uma andorinha só não faz verão, mas pode acordar o bando todo. Nunca houve sorte. Sou eu, colheita horte. Quero estar ao lado de pessoas que abraçam causas, que abraçam pessoas. Vamos desembaçar a retina, polos e erundina. Vi os punhos erguidos de um sonho amarelo no peito de uma borboleta. Uma criança me chamou de mágico. Bastou. Em tempos de seca, de solos e almas. A terra, de tão pisada, fica dura, mas ainda é fértil. Eu vou morar na semente. Se o tempo é de asfalto e escassez de afeto, só nos resta furar o concreto. Pra que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde, de trabalho no centro, não vivo no centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Precisamos de escolas ao invés de presídios. Ouvir uma boa música no lugar dos tiros. Aposentando os calibres e erguendo os livros. Nada se compara à força motriz do homem. Subordinados àqueles que não valem o que comem, muitos são os que não comem tudo aquilo que valem. Eles erram o alvo. O objetivo sempre foi acertar o preto. Laroyer, laroyer. Em todas as esquinas, laroyer as bichas pretas. Que a paz venha e perturbe quem não sente o peso da treta. E quem carrega esse peso é invisível na cidade cinza. Se luto é pra que seja vista e que esteja viva essa gente que insiste em dar cor ao concreto. Ah, eu quero ver flecha certeira de povo poeta, calejado de tanta dor, de tanto luto, de tanto ódio. Os perversos estão com a ferida que não cessa com mão tirana. Política não se discute, cada um pensa de um jeito. É fácil falar assim quando a mira não tá no seu peito. Falam que somos movidos pela força do ódio, mas querem que a gente reaja como? Se nos empurram pra fora do pódio. Pelos meus irmãos que se foram, minha alma encendei o corpo com fogo digno de revolta. Vocês querem nos ver de luto? Somos luta. Todos os dias sem cessar. Não entendeu? Vai entender quando o jogo virar. Ele não, ele nunca, mas queria nenhum deles de preferência, de preferência a nós e quem pra nós é referência. A gente tá cansado dessa política de interno, com cheiro de especulação imobiliária. Mas não se esqueçam, a gente é um movimento sem teto, dando fogo da sinzala. Não precisa ser arquiteto para saber que ninguém pode viver sem teto. Não quero explicar pro meu filho porque o vizinho não tem casa. Quero menos discrepância. Uma língua ácida ainda não queima um mundo destro, mas arde nos ouvidos de quem nunca assinou periferia. SP é mãe solo. Que não recebe pensão, paga aluguel e vive de bico. Qualquer hora vai explodir todas as coisas que acontecem em seu coração. Seu voto não cala, diante de tanta calamidade. O Dória fez carreira e o Covas enterrou a cidade, vice. De tanta cagada, São Paulo se tornou uma cidade privada. O grito que atravessa não só as gargantas, mas a cidade inteira, tomba o silêncio e faz chegar o que quer que seja outro. A chance de mudar é agora. Então não abraça o carrasco, não abraça o tirano. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o jurubu disfarçado na pele de Tucano. Se você ainda pensa que greve, protesto e ocupação é brincadeira, cuidado pra não ser rato que aplaude a ratoeira. O papel aceita tudo. Da garganta, qualquer coisa sai. Antes de acreditar no que você fala ou escreve, vou observar o que você faz. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática. E além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática. Pois ainda não encontramos a fórmula mágica e é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página. Vamos valorizar professor, educador que ensina. A melhor prefeita da história é a Luísa Erundina. Que o mundo vira pela mudança, 50 nas urnas da esperança. Que toda educação de qualidade não só quantifique, mas qualifique, emancipe. Quando os favelados e as faveladas se formar, vai ter dedinho lá e muito samba pra comemorar. Quero debater habitação com MTST, reforma agrária com MST. Que os alimentos venham da agricultura familiar e a ciranda seja conduzida pela Lia de Itamaracá. E pra cada cigarra, uma lei de incentivo à cultura. Para que todo prefeito periferiques. Para toda casa, uma voz de inventar a cura. Para que todo prato multiplique-se. As calçadas ao samba, a dança, a alegria, dignidade às pessoas, esperança e moradia. E se querem interditar as nossas vias, atalhos não são soprados. Ancestralidade, toda maldade desvia. Não carrego São Paulo tatuada na certidão. Sou filho de outro sotaque, cria de outro chão. Mas escolhi a garoa pra me batizar. É pelo tamanho da luta que vê-se os braços que se erguem. Tudo é vai e volta, nas voltas dos ponteiros. Plural desistir é resistência. Na terra de um beijo só, a gente quer voz que diga nós. Que diga nós. Que diga nós. Que diga nós. Cada povo tem. Cada povo tem. Votem. Cada povo tem. Votem. Cada povo tem o governo que merece. E o governo que a gente merece é o de Boulos e Erundina. Vamos pra cima. Boulos e Erundina.